O vice-presidente Hamilton Mourão já está na Colômbia, onde vai participar do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, o ProSul. Quem tem mais detalhes é a enviada da TV Brasil, Márcia Fernandes. Sede do Império Espanhol nas Américas, a histórica Cartagena das Índias foi escolhida para sediar o ProSul, o Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul. O grupo foi criado no ano de 2019 com o objetivo de renovar e fortalecer a integração das nações da América do Sul. O Fórum substitui a União das Nações Sul-Americanas, antigo Nassu, que estava sem secretário-geral desde o ano de 2017. Além do anfitrião, o presidente colombiano Ivan Duque, também estarão aqui o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão, além de representantes de outros países da América do Sul, como Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. O vice-presidente Hamilton Mourão conversou com exclusividade com a TV Brasil e explicou quais são as expectativas para esse fórum. Todo organismo multilateral tem uma importância nesse mundo que nós estamos vivendo, porque é uma forma que se tem de buscar soluções para problemas que são comuns. O ProSul nasceu em 2019, tendo três vetores muito importantes, que é a questão da promoção do Estado de Direito, que é um dos pilares fundamentais da nossa civilização ocidental, a questão da democracia, dos direitos humanos. E, a partir daí, se passou a haver uma integração em temas como saúde, como segurança e defesa, infraestrutura, a própria questão da Amazônia. Então, toda vez que os presidentes e seus representantes sentam para debater sobre assuntos dessa natureza e buscar soluções comuns, se termina por haver uma consertação e que permite uma integração maior dos nossos países aqui na América do Sul.